Eu só queria frisar aqui uma coisa que o Vasco frisou, que é o seguinte, é a primeira vez nesta crise que depois vai ter, como o Vasco disse, vai ter a sua continuação, digamos, próxima e começa a acelerar, mas é a primeira vez que se verifica que o povo vai para a rua já numa manifestação organizada em termos políticos. Portanto, aquelas barreiras que são, aquelas barricadas, aquelas barreiras que são levantadas à entrada de Lisboa, há aqui já uma coordenação, o xaraias, como disse o Vasco, fala para uma central citical, vocês viram naquelas imagens militares misturados com o povo, mas aquele povo que ali está é um povo organizado, digamos, politicamente, não é um povo anárquico. Há ali assim também muito de anarquia, mas também existe ali assim alguma ligação com partidos políticos, nomeadamente com o Partido Ministro Português e com o MDPCDE, que, efetivamente, naquela altura era o que havia no terreno, não havia mais nada, não havia mais ninguém. Exatamente, era o que havia, não havia mais ninguém. E, portanto, digamos que não se sabia bem o que é que vinha do outro lado daquela manifestação, os contornos dela não se influem, as informações que nós tínhamos é que, efetivamente, havia uma tentativa de criar provocações em Lisboa para justificar a declaração do Estado de Sítio. E, portanto, era necessário evitar que entrassem armas, era necessário evitar que houvesse barrunda e, portanto, por isso fizeram-se aquelas barricadas. Mas é a primeira vez neste processo e depois, mais tarde, isso deve ser verificado, principalmente durante o ano de 75, mas é a primeira vez que isto aconteça. É uma premia. Eu gostava só de salientar aqui um outro...